Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje Vamos falar um pouco, eu tenho aqui muitos filhos do pai aqui no Antenados no estúdio de hoje Nós vamos falar um pouco sobre o pai, porque o dia dos pais passou, foi ontem o dia dos pais Nós vamos falar um pouco hoje, nós temos pais e filhos aqui no Antenados na Geral Não que a gente vá colocar essa música para tocar no fundo Mas nós vamos falar um pouco sobre como é que você pensa a imagem do pai hoje, mudou muito Uma pergunta que eu achei muito interessante conversando com pessoas, eles falaram o seguinte O relacionamento do pai e do filho mudou por causa de tecnologia Querendo ou não, a tecnologia fez uma lacuna muito grande, tem um espaço muito grande hoje Entre o discurso e a interação de um pai e o filho Tem muito pai que cria perfil em face, whatsapp, só porque quer estar atualizado e está conversando com filhos A gente vai falar um pouco sobre isso, os pais tem que correr atrás agora para acompanhar a velocidade dos filhos Para falar um pouco sobre o relacionamento de hoje em dia de pais e filhos Recebo ele que é pastor da igreja da cidade, pastor Moisés Ambrosa, pastor, bem-vindo ao Antenados Bom ano, está aqui no programa do... como é que tu falou, é pai do... Filhos... Filhos dos pais? Dia das mães era filhos da mãe, né? Bem-vindo ao pastor Antenados na Geral Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui Eu também recebo ele que é pastor do Ministério Cartas Vivas, pastor Alexandre Pilar, pastor Benino Antenados Legal, está aqui mais uma vez, pela primeira vez o Danilo Batera de mão cheia, toca bem, influência do pai, né? É, tem tempo, né? O pai não conseguiu ser baterista, pelo menos o filho vai ter que conseguir alguma coisa É interessante que domingo ele pregou pela primeira vez no acampamento E hoje, assim, estou muito contente, assim, o que está acontecendo na vida dele Dá medo, dá frio na barriga ou dá orgulho? A gente vai falar um pouco sobre isso O pai está trilhando os caminhos Porque é natural de um pai falar Poxa, eu não quero que o meu filho passe pelos perrengues que eu passei Então ele está seguindo os trilhos que eu já percorri Será que é o melhor para ele? Eu vou te falar que tem muita coisa, se meu pai tiver citado aqui, que ele me desestimulou Então, Michel, pai, meu filho não sei não Ele me desestimula de muitas coisas que ele faz Porque ele passou por muita dificuldade e não quer que passe Isso é natural, vamos falar um pouco sobre esse relacionamento também com ele Que é pastor também da igreja da cidade Filho do pastor Moisés que apresentamos aqui, o Adriel Ambrosa Adriel, bem-vindo, queridão Tudo bem, obrigado pela oportunidade, vamos estar aqui Eu não vou aligiar com meu pai, não Eu já debate Ele cobra presente de outros pais? Não, não cobra, não cobra Mas tem alguém que vai entregar, sabe quem entrega o pai? É ele, que é estudante, ele é músico e filho do pastor Alexandre do Pilato também está aqui Danilo, bem-vindo, queridão, antenado na geral Valeu, André, foi um prazer estar aqui, cara É a primeira vez, né, nervosismo ao máximo Mas joga pra cima do pai, cobra presente de outros pais Porque geralmente é criança, né, pai, cadê o presente? O pai cobra Ele cobra, manda aquela indireta assim, né, tal Putz, deu pra tua mãe, manda pra mim, né, tal E na tua mensagem de pregação, ele dá um glória a Deus, um aleluia Meu Deus, me corrigiu, eu tava falando, Alão, calma, calma Mandou assim, calma Queridão, bem-vindo ao antenado na geral Olha, a gente já começou, filho entrega pai mesmo aqui Durante o programa você pode participar conosco Aí vai aparecer na sua tela os contatos Pra você interagir com o antenado na geral Quem sabe mandar aí um testemunho De como é você com o seu pai, o que tem mudado Deixa eu iniciar um pouco, até nisso Até com, enfim, histórias pessoais de vocês dois primeiros pais O que é diferente no relacionamento de vocês com os seus filhos Que é que vocês vejam, poxa, eu com meu pai, a gente não era assim Dado o ambiente que, muito disso é porque você criou diferente Muito disso é, a sociedade mudou muito Então o relacionamento do meu filho é totalmente diferente Do meu relacionamento com o meu pai Você sente muita diferença, professor Moisés? Há uma diferença grande, até pelo fato que O meu pai foi um camarada e morreu há uns 5, 6 anos E há uma diferença de convívio Por exemplo, eu, um pastor de igreja Missionário na África Onde o Adriel, com a sua adolescência, passou o tempo comigo ali Vivendo o trabalho de igreja, 24 horas Porque missionário, você vive 24 horas lá A família é missionário, não é o pai? Missionário Exatamente, ele é outra irmã, casado que eu tenho Diferentemente do que eu convivi Que meu pai não era evangélico Já no finalzinho que a gente trabalhou muito sobre isso Mas eu tive experiências totalmente diferentes E eu sempre, algumas vezes, cheguei até Fazer meu pai ficar triste comigo Porque eu disse Papai, tudo que o senhor é, eu quero ser diferente Eu dizia pra ele isso Porque ele não tinha conhecimento Ele não era um cristão Então tinha muita dificuldade com a minha mãe Eles brigavam muito Eu fui criado num ambiente onde meu pai bebia muito Aquelas experiências que muita gente conhece De pai que bebe com a mãe Briga, aquela confusão em casa E eu, então, olhava pra ele e dizia assim Papai, tudo que eu sou Você tentar ser diferente do senhor Em relação à criação A ser pai e tal, tal Claro que já nos finaisinhos Quando ele já Nos últimos anos de vida dele A gente já não Era diferente Aquilo que a gente falava Já não fazia Cuidava dele Procurou amar Cuidá-lo, né Ele morreu, inclusive Por causa do problema de muita bebida E fumo, né E a gente procurou cuidar Na verdade, o que a gente falava Na prática, a gente não fez Mas, no dia a dia Mas, no futuro, como pai Eu procurei ver Todos aqueles erros como pai Que ele tinha em relação a mim Como marido em relação a minha mãe A convivência, a vida dele Isso eu procurei fazer E não sei se eu estou conseguindo É perceptível, às vezes, essa noção de Poxa, meu pai está me propiciando Tudo aquilo que ele não teve Ele se esforça Tu vê esse tipo de coisa Ou é natural pra você A maneira como isso discorre Eu percebo isso porque A gente conviveu com muitas pessoas A gente morou em várias cidades Vários lugares E muitas vezes No meio de amigos Caso de amigos Eu via Poxa, o pai desse meu amigo Ele trata dessa forma O pai me trata diferente Ou essa família é de um jeito A minha família é diferente E aí, isso me levava a o quê? Olhar o meu avô A minha avó E ver que a realidade deles Era muito pior do que a do meu amigo E por causa daquilo Meu pai procurou fazer diferente Então, isso é perceptível Isso Aí, da mesma forma que meu pai fazia isso Aí, coisa de filho, né Bom, o que é bom Vamos Agora uma coisinha ou outra Não, isso aqui eu não quero Isso aqui eu quero diferente Só que aí, eu não vou adiantar Não vou dar spoiler aqui Que antes Você jogou na cara ainda No primeiro bloco Não se joga na cara Quer dizer, o menino jogou aqui Mas, Alexandre Como é que era o seu relacionamento Com o seu pai? Você teve relacionamento com o seu pai? E o que você viu de Foi diferente? Poxa, eu vou querer fazer diferente com o meu filho Eu vou querer ser igual Teve um bom exemplo nesse sentido? Eu acho que de uma forma geral Hoje A fatoridade Não é um fator tão Separador como antigamente Eu acho que O mundo está mais coeso Para todo mundo Hoje o Danilo com 15 anos Tem informações Que eu tenho Chega novo para ele Como chega para mim Não é? Chega mais rápido Às vezes É, às vezes É, é verdade Eu percebo que eu tenho que correr Às vezes atrás dele Para me informar Por algumas coisas Para me manter Atualizado em algumas coisas E o nosso tempo era assim Né? Eu me lembro Que o meu pai Era o meu pai Assim Vamos trabalhar Num exemplo de distância Estava uma distância Existia o mundo do meu pai O trabalho do meu pai Os amigos do meu pai Aquela realidade econômica Que talvez o meu pai Se apercebesse mais do que eu Eu acho que hoje não Eu acho que Não só porque hoje vivemos Uma Eu não fui criado Num lar cristão Isso muda tudo Eu nem quero colocar isso Porque isso é uma diferença Monstra Mas É Numa análise assim Bem ampla Bem contemporânea Eu acho que de uma forma geral O fator idade hoje Não distancia tanto Eu acho que as famílias Tem uma oportunidade De estar mais coesas hoje A minha perspectiva Do meu relacionamento com eles É mais ou menos essa Eu acho que hoje Eles estão mais dentro da minha vida E eu estou mais dentro da vida deles Do que eu Vivi com meus pais Sabe? Tem muita coisa que tu corrige Do teu pai Pai, não é isso Porque antigamente Era um pouco assim mesmo De fato Meu pai sabe tudo Porque ele é adulto Ele é grande Eu sou pequeno Irmão, hoje Se ele fala alguma coisa Eu vou aqui na internet Smartphone Não, pai, tu está errado Por quê? Porque tu está aqui Porque Rola isso de vez em quando Essa troca de informação Às vezes tu está mais informado Que ele Tu vê que ele corre atrás Por quê? Que rede social nova é? Snapchat O que é isso? Eu quero entrar também Ele corre atrás das coisas Que você já está inserido? Corre, corre Às vezes Até quando eu criei A primeira conta do Facebook Aí ele perguntou Pô, o que é isso aí? Porque ele tinha um orkut Aí Aí quando eu queria A conta do Facebook Pô, o que é isso? Quero saber e tal Mas sempre tem aquela coisa Meu pai, querendo ou não Mesmo com essa informação Chegando Ele é um cara É um cara mais vivido Do que eu Ou seja, a gente tem que olhar Com ele realmente Eu concordo Como o pessoal pensava antigamente Porque meu pai É um cara mais vivido É um pastor Já passou por vários lugares Que morou Vários lugares É conhecido por várias pessoas A gente tem que olhar Como assim Pô, meu pai É uma minha referência Ele sabe de coisas Que eu não sei Mesmo com a internet Muda Tem uma coisa que assim Mudou um pouco Do valor do peso Do que é ser pai E isso eu acho Que não é só para um filho É para a sociedade Como um todo Porque antes o pai Era o provedor Hoje nós temos uma sociedade Querendo ou não Onde uma mulher Mãe de família Tem condições Iguais E em muitos casos Ela é a provedora Financeira E as pessoas Às vezes misturam Que cabeça da família Quem é o provedor E traz o dinheiro Na verdade Quem traz o dinheiro Não é uma semente É o provedor Se a gente for entender Do aspecto amplo De carinho De responsabilidade Mas isso tem A sociedade Eu pouco isso Acho que vocês são pastores Devem tratar até de casais Muitas vezes de embates De família Por quê? Porque às vezes a mulher Hoje tem o mesmo salário Mais do que o homem E na hora de uma briga Quem joga na cara É a mulher agora Por quê? Porque eu que sustento Esse negócio aqui E aí é culpa do homem também Porque o homem Quando queria botar a regra E a pensamento dele na casa Qual era o discurso dele? Quem manda aqui suor É porque eu que pago tudo Vocês sobrevivem Do meu suor Ah é? Então a gente criou Um pouco esse aspecto Quando a mulher entendeu Que agora a família Sobrevive do suor dela O discurso é o mesmo Não mudou Mas isso traz muito Muita dor de cabeça Se as mulheres Imitarem o discurso dos homens É dor de cabeça Inclusive nessa situação A gente percebe que hoje O jovem Está custando mais Sair de casa É verdade Você vê O pai saiu com 16 anos O pai saiu com 17, 18 Eu por exemplo Eu com Com 24 anos 25 anos Eu já era pai Casado Pastor no interior Do Amazonas e tal O Adriel agora com 26 Eu com 25 Estava sofrendo ali na barra Vivendo da conta do meu pai É Então A gente nota realmente Essa situação Que há algum tempo atrás O pai parecia que estava No topo E onde o filho tinha que Isso Se o filho queria alguma coisa Se achar Um lugar seguro Ele tinha que ficar Debaixo da guarda do pai Hoje não A gente percebe que No pior das hipóteses É tudo igual É claro Que a gente percebe hoje Por exemplo Hoje Hoje eu estou Eu tenho corrido atrás Porque eu percebo Com o Adriel Algumas situações de igreja De conhecimento De atualização De informações Ele está ali E eu fico sempre Me procurando Por exemplo No tempo desse Eu descobri Que ele me convenceu De uma coisa Quando alguém perguntava Você acredita em Isso é terrestre Ele dizia Não Eu não acredito Em isso é terrestre Hoje eu já acredito Em isso é terrestre Que programa vai dar Mas ele vai explicar Por que Que vocês entendam Isso é para o próximo programa Que eu vou gravar Que é o avanço da ciência E a resposta Exato em cima disso Claro que Não daquele tipo Mas ele vai ter chance De falar Cabeçudo E tudo mais Mas tem Micróbios lá na água Então é um ser vivente Não é nem sentido Para você ver Então Claro que hoje A gente já percebe Que a gente Os filhos não estão tão distantes Estão aqui perto da gente E agora Claro Nós temos que ter o cuidado Qual é o cuidado E que a gente Que está na frente Com a idade Mais experiente A gente sempre tem paciência Para esperar pelo jovem Mas a gente percebe Que às vezes O jovem não tem paciência Para esperar chegar perto da gente Ou chegar onde nós estamos Eles querem correr Com Muito rápido E às vezes Atropela E às vezes cai Que aí é o problema todo Então é esse cuidado Que a gente procura agora Verificar Será que a gente Que está com mais idade Está tendo paciência Com o jovem Esperar o jovem Chegar aqui onde eu estou E o jovem está tendo paciência Em chegar A chegar onde eu estou Sem atropelar Nenhum outro Nenhum Vamos para o rápido break Vamos entrar um pouco nisso Porque está tão rápido O negócio Principalmente para o jovem Que ele não tem muita paciência Com o pai Antes era o contrário Era o pai que tinha que ter paciência Com o filho Hoje o filho não tem paciência Com o pai Está que nem uma amiga minha Aí citando ela Falou André Minha mãe entrou em rede social E tudo Ela mandou uma mensagem para mim Minha filha Fiz meu primeiro scrap Tipo assim Orkut já morreu Mãe não é scrap É post Enfim Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Nós vamos morrer aqui Será que é isso que Deus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau